É só eu jogar mais uns dois dias só LOL E o bagulho já volta a ser como era antes Rapaziada, dias de luta, dias de glória, né velho Eu sempre comecei, eu sempre fui full escroto e alopração, né De um tempo pra cá eu vim me tornando mais calmo, mais de boa Eu acho que no final das contas eu tenho que ser full forehead e full cuzão, velho Mas não um cuzão mau, mas um cuzão criança, sabe Eu vou voltar a jogar bem, eu vou aloprar no chat E vocês fazem o trabalho de vocês aí, tá ligado É claro que com respeito, né velho Não tô induzindo ninguém a nada, né velho Estou me defendendo aí, né velho Porque quando eu fido e tomo esculacho O cara vem aqui no meu chat, né Então eu acho que tá na hora de eu voltar pro craque do LOL E começar a primeira guerra mundial de League of Legends, velho Tá ligado? Eu vou refinar minha gameplay, que eu sei que eu tenho Vou focar 100% no game E assim que eu começar a matar a gente, alopra Refinar o meu chaquinho, né Posso ser monohiro, não sou pra player, foda-se Você pode jogar com dois bonecos, estampar geral e esconder a fila igual todo mundo faz Revolução dos biridistas, velho Pimenta, saco de pancadas, acabou, rapaziada O bagulho vai ser guerra E eu parei, né, eu chutando as lindas No começo era engraçado E eu parei, eu não sei porque eu parei, velho Eu tenho que tacar linha na fogueira, nessa porra Eu tô dizendo que eu parei de fazer isso, velho Eu vou voltar agora e vou voltar com força total, hein Desgraçado Bora, bora, bora Mano, eu vou, eu vou, eu vou Véi, o cara que você jogou o jogo passado morreu, velho Eu sou uma nova pessoa, velho Boa, boa Esse é o mindset, porra Mano, só mato, isso aí é free kill, velho Já vai pro YouTube, já, velho Vou dar salve aí, faz isso Eu vou, eu vou dentro na cara Eu já vou aqui por cima que ele vai flechar, velho Tá dado aí, velho Aí, crime, velho Que crime, que crime Ai, minha cabeça Eu dei um peixinho na parede, velho Papo Pô, eu já veio, já veio top matar ele no sapo e mandar Bini Bini no wall, velho É, desestabilizar totalmente emocional Eu acho que eu tenho que chamar de ruim, velho Bini Bini tem que ficar no passado, velho Eu tenho que já ser um filho da... Uma parada mais agressiva É, velho Os caras falavam que eu era tóxico e quando eu mandava tilt aí, velho O patrox tem F, ele pega o agro, velho Olha Ah, se o GP não viria andando mid, não Não, acho que é, mano Ah, bacana, hein, velho Que dive, hein Porra, tu tá de sacanagem, né, mano A gente mata os caras ali, hein Vai precisar de ajuda, vai precisar de ajuda Tô colando, tô colando Mano, se ele tiver... Ele não tem flash Quasei que não tem F Boa, 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 boa Ok, tô indo Ah, bomba em 15, só Eu posso levantar ele Bora, bora, bora Volta, volta, volta Bora, bora, solta o herald Não quer ir top, não? Eu acho que nem precisa, nem precisa divear Nem precisa divear Só solta o herald e aí depois a gente dive Só vai regaçando a torre Peinador, ela já tá no chão É isso Dá pra dar a segunda cabeçada ainda A gente pega essa torre aqui Aí eles tão dando ovo pra caralho, bot Isso é muito bom pra gente, muito bom mesmo Que flash do GPzão, hein, velho Que flash Escondeu o corpo dele, velho A gameplay Vou botar uma tabzinha aqui Porque eu não quero ficar tomando em cá Pra cada moto que eu entrar, velho Pô, você consegue puxar isso aí rapidão E levar aqui? Que isso, que isso Quando deu no tankar ele, pô Tá na Disney, tá na Disney Tem bobo, bobo nele O Earth tá em casa? É isso, é isso Tá a Lucy ali, o Ferenda também, ó Tá, eu acho que eu matei a Leblanc aqui Se cada um matar o seu, é hein, sem família Se o Atrox não trollar, fog Ah, tá em casa, tá em casa Ah, roubei pra fazer o KDA, né, velho Kill de comemoração, pô Unlucky Aí eu não fui tóxico, né, velho O cara vai rir da minha cara, velho Fala caralho É que ele não tá muito em situação de rir, não, velho A situação atual dele é mais de chorar mesmo Tá tudo cagado Ah, mano, mas a vantagem Tem muito dano não ali, viu, bicho Que isso Ah, o Thresh, os caras gastaram tudo isso pro Thresh pegar aqui, ó Va, ai Trolei Começou a assistir uns VOD, velho O bagulho vai ficar louco, mano Não, faz isso, pô, é bem nice Aí facilita muito pra tu jogar Eita, tá doido Ah, mano, eu boto o FEC pra solo o quê? Ah, caraca Te trolei, velho Ah, tá, isso aí, isso aí Falei que ninguém quis me ajudar nesse Herald, pô Os caras foram fatar um bagulho aqui, tá ligado É isso, Thresh Peguei o Lucian lá atrás também, mano Será que dá outra cabeçada? Dá, né? Com certeza, com certeza Ah, véi Sai, cara Olha, o Blanc tá dando uma volta Só tem TP, velho Só tem TP, velho Vapo E aí É esse, Threshão Pode cair, então, mano Boa, jogou bem É isso aí, isso aí Jogou bem e é bem tóxico, né, velho? É, é bem tóxico O que você acha que é mais tóxico, velho? Falar que o cara joga mal ou falar que o cara joga bem na ironia, velho? Acho que joga bem na ironia Joga bem na ironia é muito pior, né, velho? É muito pior, é muito pior Ah, velho Sai Nossa, olha só Nossa, bom F Jogou bem Bom F é bom, né, também O cara mandou um KKK, valeu, ó Caprichou, caprichou Aquele KKK sem graça, tá ligado? Você já percebeu que você parece o grátis? O ruim carregado pelos amigos KKKKKKKK É o KKK sem graça, isso aí Mano, ele riu da própria piada, velho Ah, já entrou na mente dele Flashou, perdeu o Drake ainda Olha lá, ele já baixou o nível já, velho É, vergonhoso O importante é que ele tiltou, né, velho? O cara já perdeu ali, ó Tá em casa E nem a Flash Peguei Ah, close, hein? Olha o Kha'zikão vindo Mano, vamos só afundar o mid aí Pô, só Nash, só Nash, só Nash, só Nash Matei aqui É, dale Jogou bem Kha'ziks Tá ficando puto, tá ficando puto Aí eu perco o smite O blank ali também vem forte Ah, só termina, só termina Só termina, só termina Pelo amor de Deus Termina, por favor Terminou o vazio, terminou o vazio Olha o GP, olha o GP Eita, é nóis É isso, só agradeço Vapo, 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 vapo Tentei salvar o guerreiro Mas tem coisas que a vida não... Caraca, velho Esse jogo não era pra tá difícil não, mano Os cara trollou full, velho O cara deu TP, velho Free drag, velho O cara ganhou o smite Só mata safada aqui Eita Os cara trollou full, velho Ele acertou Meu Deus Cara Flash ele já não tem Acho que tu flasha ele, hein, mano Don't have Tá sem flash, hein Não, mas eu dou o touché, velho Tá em casa Ah, tá em casa Tá blank Deu... Ih, trash fez outro caminho É isso Só volta, só volta Tá ótimo Eu não sei o que tá acontecendo Meus games Do nada vira Varsia, velho Pior que parece todo game É, mesma coisa, velho Parece um game prata Tá ligado Tipo, o bagulho tá suave E do nada Tá todo mundo junto E ninguém faz mais nada Olha lá, quase como Ele vem Ah, ele tá no flanco já Aqui, eu flasho ele Foda-se Se tiver no camp Meu Deus Peguei a flash Eu não sei o que tá acontecendo Meus games Do nada vira Varsia, velho Tô chegando Pegou, pegou Olha o Isaac Olha o stress aí Nossa, ele é a trash, velho É, a atração morreu Olha o volta Olha o ta f*** Desgonha não É, deu meio ruim Lucian? Não, alô, alguém Nossa, o que que... É, tá vivo ainda, velho Pro TGA Mano, eu tô com algum problema Nessa conta, velho Acho que eu vou tentar mudar de conta, velho Eu podia falar bom F Mas não tenho 10 anos Azar o seu Que esse maluco tá muito médio Zé gol gap Falou Olha lá, prendeu, prendeu, prendeu Que pesão Bom Olha o flash Que flash, hein É isso, é isso Que flash, hein, capitão Meu Deus Não, nossa Tá em casa Cadê o Kha'Zix? Ah, é Vou nem esmaiar, velho Confio no meu taco Aí, boa, tá em casa De PC em W, muito low Eu vou dar pio pro Jin, velho Eita Ó, troca esse, velho Caralho Tá Malucu, não é de situation, né, velho Ah, tá a sua Eu vou ter flash pra próxima fight A gente pegou esse Drake? Pegou, né? Tem que dar uma calibrada Nesse Kha'Zix, hein Ai Trolei Meu Deus Não, tem casa, tem casa Eu paro, né, se você começar Nossa, vai morrer todo mundo, velho Holy fuck Bora Ah, eu te mato, hein Eu vou, tá Nice, nice, nice Liz, é filet block Chubi E aí, vô? Chubi, chubi Pô, valeu, hein, vô A pede um chubi aí Chubi, chubi, chubi Morre, ok, morre, ok Nice Você comeu o mid hoje? Não, hoje não Pô, vamos o mid aí, foda-se esses caras Meu Deus do céu, velho Meu Deus, eu não vou atracontar ali Sei lá fazendo o que, velho Que foi? Não, não, não Eu vou colar a linha aqui, vô Olha Cara, o Brasil tá meio complicado aqui por esses lados Pô, relaxa, velho Tá em casa, velho Tudo under control, velho Nice Eita Ô, Pelé, ô, Pelé Nossa, eu ganho tempo aí Ah, o dragão, velho Alma deles, mano É, a trocão, ele deu uma trolladinha, velho Cara, será que eu ziquei a gente? Cara, eu acho que não, velho Acho que a gente mesmo tá zizicando aqui com esse gameplay Certei bambu aqui Certei bambu no menino Ah, velho, não dá nem pra andar, velho Ah, velho, mas aí Cabou, cabou, cabou Mano, era só pro xamid, não sei por que os caras foram deep É, o foda é que ali é muito checkpoint do GP, tá ligado? O GP realmente, ele deu um V9 em todas as fights, pô Better jungle wins Pô, vou lá assistir o game, mano Valeu aí pelos jogos, mano Desculpa aí qualquer coisa, é nóis, velho Não, mandou muito, eu trollei todos, velho É nóis, quem tá não, mano? Tamo junto É nóis, vale, vale, vale Pois é, não tá dando não, velho Boa sorte, Sheik A gente ainda te ama Valeu por acreditar, mas Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.